Vamos partir para outra? Vamos botar um pouquinho mais para cá para dar mais destaque aqui para a peça que está no centro. Essa camisa que eles usavam por baixo desse uniforme e do modelo anterior, quatro bolsas. É uma camisa muito confortável de flanela, com uma gravata regulamentar, que a gravata era usada tanto por praças oficiais e oficiais não comissionados, era a mesma gravata. A diferença é que dessas camisas para oficiais e tinha aquele detalhe nos ombros aqui para botar as insígnias e com um botão aqui nos praças não tinha. Então essa diferença é dividindo o conhecimento com vocês para vocês distinguirem. Quando não tem as divisas, se é um uniforme de praça, de NCO ou... NCO geralmente tem as divisas, tá? Ou oficial. O que é isso aqui, gente? Só para um detalhe importante. Quem serviu no Exército Brasileiro vai achar que é taifeiro, mas não é taifeiro não, não é quem faz o rancho, quem faz comida. É um technical corporal. Lembre-se nos fuzeiros navais que eu mostrei nos uniformes, nos greens, a lista no final da divisa aqui, quando era horizontal, era um técnico. No exército americano é um T, de technical. No caso da sexta divisão blindada, Armored Division americano. Mas é interessante que temos a camisa e temos a M44, o white jacket dele. Serviu na sexta e anteriormente na terceira. São duas unidades de elite dos blindados. Por que essa transferência? Ou para reforçar uma unidade no dia a dia, ou alguma na invasão da Alemanha. Ok? Também foi ferido em combate, tem a Purple Heart. E participou de diversas campanhas aqui. Você pode ver pelo número de estrelas nessa barreta. Outro detalhe interessante, na manga aqui, o que são essas divisas aqui? Na manga esquerda e na manga direita. Na manga esquerda, isso aqui é os overseas bars. Seis meses em combate. E essa aqui, diferenciada, é de boa conduta. Quatro anos de boa conduta. Ele recebia essa barra aqui na manga e também o direito de usar a fita da medalha de boa conduta. Nesse caso aqui, a unidade dele recebeu uma divisa de extinção de unidade, que é essa aqui. Outra coisa, quem serviu no Exército Brasileiro vai achar que é de Estado Maior. Porque os oficiais fazem Estado Maior de Major para Tenente Coronel. Usam esse mesmo, parecido com esse distintivo. No caso, nossos enfermeiros do Corpo de Saúde receberam isso aqui pela FEB, do Exército Americano. E eram autorizados a voltar para o Brasil e muita gente foi confundida com o curso de Estado Maior, que na realidade é a distinção de unidade. Agora, duas surpresas para vocês. Primeiro, para mostrar a diferença da M44, curta, Ike Jacket, da antecessora M38, quatro bolsos. Botões de bronze, quatro bolsos, olha que economizou de tecido. Ok? No caso dessa daqui, da 29ª Let's Go, veterana da Normandia. Outra veterana da Normandia também, que está nessa caixa. Também o mesmo modelo, ou seja, esses soldados serviam antes de 43, antes de 42, depois, porque tem a jaqueta que depois não foi fornecida mais, foi trocada pela Ike Jacket. Mas permaneceram usando as tradicionais para se mostrar que eram soldados antigos, ou old soldiers. Essa aqui é uma unidade famosa também da 1ª Divisão de Infantaria Americana. Notem também o tecido da 1ª Guerra ainda. Dividindo conhecimento com vocês, estou muito feliz com isso e até a próxima. Obrigado! Ah, um toque final! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Além disso, curta e compartilhe esse vídeo, é muito importante para o projeto. Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.